Olá, viajantes! Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje vamos conhecer o Vaticano. Então, fica aqui até o final desse vídeo para acompanhar todo esse roteiro por lá e eu também vou te dar diversas dicas que vão facilitar a sua visita tanto na Basílica de São Pedro como nos museus do Vaticano. Então, bora! Vem se apaixonar pela Itália comigo! Bom dia, pessoal! Bora acompanhar o roteiro hoje pelo Vaticano. Mas antes de irmos ao que realmente interessa, vou dar uma dica de cafezinho. Bar Farnese. Vou deixar o endereço aqui e tudo. E é bem pequenininho. Os donos são bem, assim, senhorzinhos. Então, deve ser bem antigo. É bem simplesinho. E a gente gastou 9 euros lá. Foi um cafezinho, um espresso, um cappuccino, que até que é grande. Um desse que é tipo um misto, ó. Presunto e queijo. E um croissant de chocolate, que parece que tá bem gostoso, enorme. Pagamos 9 euros. E uma dica, se você for sentar no barzinho, você vai pagar um valor. Pra você levar assim, ó, é bem mais barato. Por exemplo, o cappuccino, pra tomar lá, acho que era 3 euros. Pra levar 1,50. Então, a gente já pegou e rodinha no pé pra chegar no Vaticano. Partiu. Bora. Estamos no Vaticano. Vaticano que é considerado o menor país do mundo e tá situado dentro de Roma. Então, a poucos quilômetros aí do centro histórico, você já chega. Ela é murada e ela possui aproximadamente 800 habitantes, né? É a sede da Igreja Católica, um dos lugares mais importantes pra quem é católico, assim como nós. E aqui em frente à Basílica, se encontra a Praça de São Pedro. Tem esse grande obelisco, que é bem característico aqui também. E além da praça ser gigante, ter muita coisa interessante, dizem que é aqui que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça pra baixo. Ele não se considerava digno de ser crucificado como Jesus, então ele quis ser crucificado de cabeça pra baixo. E dizem que foi aqui nessa praça. Então, é por isso, né? Praça de São Pedro, Basílica de São Pedro. A Praça de São Pedro foi construída por Bernini e tem aproximadamente 320 metros de comprimento por 240 metros de largura e pode acomodar até 300 mil pessoas. Além disso, ela possui 284 colunas e quase 90 pilastras. A visita na Basílica é gratuita, é só você pegar a fila e passar pelo controle de segurança. Mas, afinal, o que vê lá dentro de tão importante? Uma das principais obras que você vai encontrar lá é a Pietá de Michelangelo. Infelizmente, nós não conseguimos chegar próximo, pois estava tendo uma reforma ali do ladinho dela. Então, deixe de prestar atenção também na estátua de bronze de São Pedro. A Basílica possui diversas outras obras, então vale a pena você caminhar com calma lá pra conhecer e prestar atenção em cada detalhe. A Basílica de São Pedro Não deixe de reparar também no chão, ele mostra o nome das maiores basílicas do mundo e o tamanho dela comparado à Basílica de São Pedro. Você também pode descer essas escadas aí para fazer uma visitação nos túmulos de diversos papas que já passaram aí ao longo da igreja. Então, é um lugar bem legal pra você visitar também. Na lateral direita, dentro mesmo da Basílica, você vai encontrar a Capela de São Sebastião e é onde está o corpo de João Paulo II, um dos papas mais importantes pra igreja. Não podemos também deixar de falar da cúpula, que é maravilhosa. Algumas partes aí da Basílica estavam em reforma, então a gente não conseguiu chegar muito próximo de algumas partes. Mas enfim, isso acontece, não deixa que isso atrapalhe a sua visita. Além disso, nós conseguimos assistir uma missa lá dentro. Não deixe de assistir se você é católico, porque é muito emocionante. Por 10 euros aproximadamente, você também tem a opção de subir uns 500 degraus aproximadamente, conhecer a Basílica lá em cima e ter uma vista incrível. Nós não fizemos isso, mas se você quiser, inclua aí no seu roteiro. Agora, eu vou te dar algumas dicas pra visitar, porque nós já visitamos. Primeira dica é, chegue cedo. A gente chegou aqui aproximadamente 8 horas da manhã, um pouquinho antes das 8. A fila estava pequena, não estava tanto sol. Levamos cerca de 15 minutos pra entrar e dentro da Basílica dava pra circular assim, tranquilo. Estava bem gostoso pra visitar. Agora são 20 para as 11 e mostra onde está a fila. A fila já está dobrando o quarteirão, então você vai levar muito mais tempo. Vai ficar no sol e lá dentro da Basílica já está bem difícil de se locomover. Fica muito cheio, tem muito grupo. Então, assim, uma dica é, vem visitar cedo. A praça tá assim longe, não tá podendo chegar ali, porque ontem foi um dia que o Papa apareceu. Então, estava cheio de cadeiras, então eles estão retirando ainda. A gente não está tendo acesso ali, tá? Hoje é uma segunda-feira. Então, se você vier no outro dia, talvez você consiga ter o acesso normal ali, tá? Segunda dica que eu vou dar é, lá na visitação lá dentro, você deixar pra visitar os túmulos dos Papas por último. Porque você entra num subterrâneo e aí você já vai sair. Então, a gente visitou e teve que voltar pra igreja novamente e entrar novamente. Não pegar a fila aqui fora, mas assim, teve que dar um contorno e ficar meio conturbado. Então, deixa por último e daí você já tem acesso na saída e fica muito mais fácil. E aí, agora, a gente vai pra visitação dos museus do Vaticano. Então, a gente escolheu fazer dessa forma. Visitar a Basílica bem cedinho e compramos o ingresso pros museus do Vaticano pras 13 horas. Então, a gente vai até lá. Ah, e lembra que os museus não são tão pertinho assim, tá? A gente vai sair daqui e vai andar aproximadamente um quilômetro até os museus. Então, se programa aí com relação ao horário pra não se atrasar pra visita dos museus, tá bom? Então, bora agora conhecer os museus. Olha a importância de comprar ingresso com antecedência. Isso aqui é a fila pra comprar no ar, virando o quarteirão. E a gente tá só subindo. A gente já tem o ingresso. Nós compramos o nosso ingresso pros museus e pra Capela Sistina diretamente no site dos Museus do Vaticano e pagamos aproximadamente 25 euros por pessoa. Os museus são muito grandes e escondam com um impressionante número de obras de arte. Aproximadamente 70 mil obras fazem parte das coleções e somente 20 mil delas podem ser vistas pelos visitantes. Se você quiser ver todas as obras, você terá que caminhar aproximadamente 7 quilômetros em 54 galerias com quase 1.400 salas e 20 pátios. No total, são 55 mil metros quadrados de área útil. Bom, o museu é dividido em diversas seções, como por exemplo, Museu Gregoriano Egípcio, Museu Gregoriano Etrusco. Tem algumas partes dedicadas só pra esculturas. Olha, eu vou ser bem sincera pra vocês, porque eu gosto de mostrar os pontos positivos e negativos de cada lugar. E um ponto negativo é que o museu é muito cheio. Então, tem que se programar e já ir preparado pra isso. Outra parte muito legal e que eu gostei bastante é a ala das tapeçarias. E uma das mais bonitas, que eu também gostei muito, é a Galeria dos Mapas, onde você encontra diversos tipos de mapas dos mais diversos tamanhos. é uma parte bem legal do museu. E o ápice da visitação ao museu termina na Capela Cistina, super famosa pelos afrescos do teto, que foram feitos por Michelangelo, mas infelizmente não pode nem fotografar e nem filmar o local. Os museus também contam com os jardins do Vaticano, uma área que você pode sentar aí, relaxar um pouquinho, ter um café e você pode dar uma pausa pra um descanso, porque esse passeio é bem cansativo. Vá preparado. E pra finalizar, você passa por essas escadas emblemáticas dos museus, que ela é toda em caracol e é bem bonita pra tirar foto. Espero que vocês tenham gostado desse roteiro pelo Vaticano e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!